Uma alegria para mim O canto vem carregou A razão dessa desvisa Essa vez eu não compro A razão dessa desvisa Essa vez eu não compro A razão dessa desvisa E ousando a terra que ganha Uma novela mais alegria Eu sempre o que eu tenho Cansei de me gravar E o que eu tenho Deixando a choca A carne de loucão Desde meu viver Ela declarou Que se a meu lado não tem mais Cada vez eu não compro Ela declarou Que se a meu lado não tem mais Cada vez eu não compro Deixando a choca Que se a meu lado não tem mais Uma luz em mim formou, onde havia uma alegria, uma caminha, outra luz em casa de luz. A razão dessa misteira é pra ver o nosso amor, a razão dessa misteira. Essa misteira é pra ver o nosso amor, a razão dessa misteira é pra ver o nosso amor, a razão dessa misteira é pra ver o nosso amor.